Nessa época de calor, nada melhor do que usar um chinelinho nos pés, né? Escalorão, ficar de sapato, ninguém merece. Além de confortáveis, eles podem ser muito charmosos também. Olha só quem tá aqui comigo, a Carla, ela é artesã, e ela vai ensinar pra gente uma técnica pra deixar os chinelos ainda mais lindos. Olha só, tem vários modelos, né? Carla, seja bem-vinda aqui no nosso programa. E como é que faz, Carla? Porque dá um super diferencial no chinelo, né? Sim, tem vários modelos, né? Tem modelos com pérolas, com pedrarias, agora a gente tá fazendo bastante, né? Mas esses modelos com pedras. Aí hoje eu vou ensinar a fazer esse daqui, que pra quem tá começando é um modelo rápido e fácil de fazer, e fica bem lindo também. Não, esse aqui, né, gente, é total clima de carnaval, né? Olha só, bem coloridão, né? E daí, como é que faz, Carla? Ele já vem pronto, assim, você vai costurando, como é que é? Não, ó, ensina pra gente que a gente quer aprender. A gente usa a mantinha de strass, né? A manta de strass. A pérola, né? Que daí aqui, eu não sei se posso fazer, posso ir fazendo, eu trouxe um pronto, mas se quiser eu começo um aqui pra mostrar pra vocês como é que... Esse aqui já compra pronto? Esse daqui compra a manta pronta mesmo. Daí eu só coloco no chinelo, né? Aí se quiser eu posso mostrar como que faz. Vamos, vamos, vamos mostrar aí pra todo mundo aprender a poder fazer em casa. Aqui a gente usa o fio de nylon, né? Aí pega um pedaço não muito grande, porque é só pra fazer um ladinho, né? Não precisa fazer um muito grande. A tesoura, né? Aí pra começar, as pérolas que a gente usa, tamanho 8, que eu gosto de fazer, que fica melhor. Tamanho 8, tem vários tamanhos a 8, que fica esse tamanho bom, então. Que fica esse tamanho bom, que cobre bem a tira, né? Ah, tá. Porque se for muito pequenininha, daí vai ficar sobrando espaço, né? Fica aparecendo a tira e tem gente que não gosta. Sim. Daí vai do gosto de cada um. Então, pra começar, eu coloco quatro pérolas aqui no fio. Uhum. Né? Duas. Três. Aí, quando eu vou colocar a quarta pérola, eu coloco num fio e cruzo o outro. Ah. Coloco de um lado. Coloca três, então, daí na quarta, coloca pelos dois lados. Coloco pelo lado. Ó, esse daqui eu tô entrando por esse lado. Você já passou. E aqui eu entro pelo outro lado. Tá. Ó. E vou até o final. Ah, olha só, daí vai formando o desenho ali, ó. Vai formando esse mesmo desenho, ó. Olha que bacana, que legal. Bem facinho de fazer esse daqui. Aí, agora, isso é só no começo, né? Aí, as próximas, vai colocando um de um lado, um do outro lado do fio. Ah, tá. É só da primeira vez, aqui lá, pra fazer essa voltinha. E daí, a terceira já cruza também. Ó, coloca de um lado, vai sair e vai formando. Ah, continua fazendo, então, só que daí a primeira vez é com três, depois um de cada lado e depois a cruzadinha. Muito bem. Depois a cruzadinha. Aí, aqui eu já tenho um pronto. Tá. E daí, isso aí, vê pelo tamanho e vai medindo, né, Carla? Quando na tira, eu gosto de colocar sempre doze pérolas no meio aqui, ó. A gente pode contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Daí, eu deixei onze pra terminar, pra mostrar como que eu amarro, né? Perfeito. Ó, gente. Então, já anota aí, né, pra ficar naquela dúvida. São quantas, né, que a gente deve usar? É dez, é onze, é doze? Ó, daí coloca uma de um lado, duas do mesmo lado, né? E a terceira desse lado de cá, pra gente fazer o nó. Então, como que a gente faz o nó? Ó, a gente faz um, aqui, um lacinho. E daí, passa duas vezes, ó. Uma vez, duas vezes e faz o nó. E daí, amarra, prende bem, né? Prende bem. Aí, pra esconder o nozinho, pra não ficar aparecendo, a gente coloca pra dentro e puxa. Olha, é muito fácil, gente. Bem tranquilo de fazer. Aí, a gente corta o excesso do fio, que fica aqui. Uhum. Ó, pode cortar. E aí, como é que prende, Carla, no chinelo? Então, essa técnica aqui, que eu uso, eu não preciso nem de agulha pra costurar. Porque, pra quem tá começando, às vezes, usar agulha pra colocar na tira, tudo é meio... É mais difícil, né, de fazer. Mas que é a tira durinha, né? Sim, então, pra quem tá começando, eu tiro, né, a tira do chinelo. Sempre tiro. Não, pode puxar sem medo, não vai arrebentar. Não vai arrebentar o chinelo, 300 pedaços, tá bom. Pode ficar tranquila, tá? Então, aqui, ó. Desse lado aqui, como a gente vai colocar o estrax, sempre cuidar, né? Ó, pra ficar, ficou a pérola do lado de fora, cuidar pra deixar a pérola do lado de fora também. Ah, dos dois lados, né? Isso. Pra não dar errado. Então, a pérola vai, o estrax vai desse lado, a gente começa por esse lado pra ficar bem certinho. O lado de dentro, muito bem. Aí, cola com o quê? O fio. Com o fio também? Olha, esse fio aqui, coloridinho, a gente passa por fora, pra ser mais fácil. Ó, eu uso o furador aqui, pra dar um acabamento melhor, entende? Dá pra amarrar aqui na pontinha, mas eu prefiro usar o furador, que ele deixa um acabamento melhor e não tem perigo de escapar o nó, essas coisas assim. E pra quem não tem o furador, Carla, tem alguma opção? Tem, daí a gente começa aqui. A gente dá um nozinho, faz um nozinho aqui. Bem na partinha que prende o... Bem na parte de dentro. Que fica escondidinha, né? Isso. E aí, depois... E mais um nozinho pra... Pra sustentar bem. Isso. Pra firmar bem. Então, aqui a gente esconde a pontinha que fica, né? E aqui a gente só vai passando. Ah, daí começa a passar com ele mesmo. Com ele mesmo. Aí a gente vai passando. E esse fio já compra, assim, dessa cor? Ou compra... Pode comprar de uma outra cor também, se quiser. Pode fazer da cor que quiser. Aqui a gente usou ele também, tem o mais bege, né? Tem o vermelho, tem... São várias cores que tem. Qual é o nome desse fio? É fio de seda. Fio de seda. Fio de seda e é de um milímetro. Que daí, pra passar no meio do strass aqui, ele fica bem certinho. Ah, perfeito. Vamos fazendo aí, então? Ó. Vamos passar aqui. Aí aqui, ó. A hora que começa... Ó. Que começam essas tirinhas... A gente... Essa... Que tem a cabra... Sim, que começa ali a... A gente deixa mais ou menos um dedo. Aqui pra colocar o strass. Pra colocar o strass. Isso. Ali da parte que começa o alto relevo ali, né? Isso. Daí a gente puxa pra não ficar aparecendo nada, né? Ah, pra ficar bem justinho. Pra ficar bem justinho. E daí a gente coloca o strass, que daí já tampa o fio. Ó. Aí a gente vai passando no meio do strass aqui, ó. Que tem esse... Olha, entre uma tirinha e outra do strass. Uma filhinha e outra. Ó. Vai colocando. E passando, né? Deixando bem à mostra a pedrinha, né? Uhum. Que é o brilho que deixa... Então, o charme no chinelo. Deixa eu colocar aqui pra lá. Pra não derrubar não. Ah, imagina, né? Senão vai sair voando pérolas aí pra todos os lados, né, gente? Tem que cuidar. E daí vai segurando. Isso. E vai passando e tem que segurar no comecinho, depois ele prende, né? Tem que segurar firme, depois ele já fica firme. Olha ali como fica bonito esse colorido. Uhum. Vamos... Vamos dar sempre. Vamos passando aí. Olha só. Nunca imaginei que só o fio fosse capaz de já prender, assim. Já tava imaginando. Será que ela vai colocar cola? Será que ela vai... Pode dar um pin. Pode colocar um... Pode colocar também se quiser. Mas não tem necessidade, porque só o fio em si já segura bem. Só o fio já segura, né? Uhum. Ó, e aqui no final, pra deixar bem até o final, a gente conta três? Três pedrinhas. Isso. De pedrinhas. Aí vamos cortar. E agora a gente vai colocar a nossa pérola. Ah, é o mesmo fio que continua. O mesmo fio. Olha. Ó, agora a gente vai colocar a nossa pérola aqui bem... Bem coladinha ali, bem pertinho. Aí aqui, ó, passou em duas, né? E vai fazendo o X. Ah, vai fazendo a diagonal e fazendo o X ali entre elas. E vai. Olha. Gente, amei. E dá um charme especial também esse fio no meio, né, Carla? Aí não deixa aparecer nada da tira também. Fica bem completo, bem trabalhado o chinelo. Olha só que lindo. Eu tô amando. E essa pérola também. Pode usar a pérola branca ou pode comprar colorida também a pérola, né? São várias cores que tem. Tem bem... É, dá pra usar a criatividade, né, gente? Dá pra fazer a trama colorida, tudo. Pra quem tá bem no clima do carnaval. É, com certeza. Isso aí tá maravilhoso. E agora? Chegamos quase no final. Faz o quê? Aqui acabou a pérola. A pérola. Vamos só completando aqui, ó, até chegar no final da tira. Ela tá fazendo super rápido, mas pode... Sempre junto. Pode fazer mais um pouquinho, né? Tá? Não? Tá ótimo. Eu vou fazer assim. Eu vou chamar, então, agora o intervalo, enquanto a Carla vai terminando aqui. E na volta a gente mostra como vai ficar aqui o chinelinho pronto, tá? Não sai daí. E agora vamos ver, então, aqui o chinelo, né? Da Carla. Ela ficou terminando. E tá aqui, gente. Prontinho. Olha que lindo. Então, esse chinelo, ele fica com todo um charme. Vocês viram como é fácil de fazer, né, Carla? E isso aí, a pessoa pode fazer de várias cores, né? Pode usar e abusar da criatividade. Isso aí. As pérolas também, quem quiser decorar com mais cores, né? Pode fazer a cor que achar melhor, que preferir. E daí, o ideal, em relação, já pensando depois, né? É não molhar. Pode lavar, só não... O ideal é não escovar, deixar secar na sombra, né? E evitar tomar banho com o chinelo, que isso acaba desgastando toda a decoração. Mas se molhar também não é o fim do mundo, né? Não, não. Não tem problema. Pode lavar, tranquilo. Ah, então tá. Isso aí, ó. Uma preocupação a menos. Gente, fica lindo demais. Muito charmoso. Eu amei demais. Carla, eu vou... Quero agradecer a sua presença aqui, ó. Várias outras ideias aqui, pra quem gosta aí de fazer uns chinelinhos, né? Dá uma... Um beijinho pra minha filha, a Nicole, que ela tá assistindo. Quer mandar? Vou mandar um beijo pra Nicole, então, ali, ó. A Nicole, que ela tá assistindo, ela pediu pra falar o nome completo, né? Nicole Borges da Silva Farias. Ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela. Então, Nicole Borges da Silva Farias. Isso. Um super beijo pra você, ó. Um beijo muito grande pra você mesma. Um super especial. Obrigada, viu, Carla? Imagina, obrigada a você pelo convite. Ah, adorei. Adorei a dica. Aí já vou sair fazendo um chinelo aí, experimentando.